Piano, né? Devagar, né? Quando eu falo assim piano, piano se vai lontano, né? Devagar, devagar se vai longe, né? Piano, piano, devagar, devagar. É claro que aí o contexto vai me dizer, né? Se a frase eu tô falando, se eu traduzo pra palavra devagar ou se eu traduzo pra palavra, como aqui na frase de cima, que eu falo secondo piano, né? Veja, eu uso também a palavra piano, mas aqui eu traduzo pra andar. Aí o contexto que vai me dizer, né? Se eu tô falando secondo piano, terço piano, quarto piano, quinto piano, é óbvio que daí tô me referindo ao andar de uma casa, de um prédio, tá? E aí